Dia 10 de março começam a ser liberados os saques de FGTS. Até dia 31 de julho, todo mundo que tem direito aos valores retidos nas contas inativas já vai estar com um dinheirinho em mãos. Mas antes de se animar e sair gastando tudo, os especialistas orientam ao ter cautela. Nós orientamos que as primeiras dívidas devem ser aquelas que mais oneram o consumidor em termos de juros. Então o cartão de crédito, depois o cheque especial. E uma informação importante para quem vai optar é pela transferência bancária. Mesmo em contas na própria Caixa Econômica ou então em outros bancos, no caso daquelas pessoas que têm dívidas nessas contas, como cheque especial, cartão de crédito, esse dinheiro não vai poder ser bloqueado automaticamente para quitar esses valores. Isso vai ter que ser uma escolha do usuário. Essa é uma dúvida de muita gente, já que no caso de um depósito normal, o banco reteria o valor do débito. O PROCON explica que esse dinheiro tem origem alimentar e não pode ser bloqueado para quitação de dívidas bancárias. O banco pode, sim, informar que ele tem o débito e propor uma negociação razoável, inclusive com corte de juros, para ele poder liquidar à vista. Mas ele não pode forçar a situação. Só em Mato Grosso do Sul, cerca de 537 mil pessoas terão direito ao saque. E quem tiver dúvidas sobre essa questão da transferência bancária ou no momento da transação não tiver o direito respeitado, pode acionar o PROCON no Disque Denúncia 151.